Beleza, agora a gente vai ter que, a gente tem um, eu tenho um Crusher aqui, Crusher, não, olha o meu Compressor, eu não tenho o Crusher, não, não tenho, sério que eu não tenho o Crusher, na moral, moral, moralzinha mesmo, não tem nada, vou usar um Crusher, que é o Crusher pra gente fazer o esquema, beleza, bom, circuito automatizado, tá nada, ah, adoro quando acontece essas coisas, podia automatizar isso aqui, né, cara, Crusher, tem interface aqui? Ok, que bom, tá, Flash, vamos ver isso aqui, eu vou fazer BMS, BFU, faz dois só, mano, se fizesse quatro valia a pena, mas só dois acho que não vale a pena não, tá, Nature, Beleza, aqui eu vou colocar ainda um Tier Upgrade Beleza, agora que a gente já fez o Crusher, ele já tá setado com o BFU, a ideia agora é a gente fazer as outras máquinas, eu preciso de uma Pressurized Action Chamber, que eu preciso de uma Richmond Chamber, é Richmond Chambers, tá, eu preciso fazer esse cara, e dois tanques de gás aqui, em Richmond Chambers, beleza, e a gente precisa de um Electrolux Separator, tá, obviamente eu nunca tenho isso aqui, preciso de Gold Dust, eu preciso de Muffler Upgrade também, Steel Seed, agora é pra não fazer também, vamos fazer um Steel Seed, ó, Electrolux Separator, beleza, eu preciso de fazer uma Pia da Vovó também, assim, que vamos fazer, aproveitar que eu lembrei aqui, Steel Seed, porque fazer Steel é muito chato, né, beleza, deixa o Seed, Game Boy, vamos colocá-la aqui na posição, é burro, beleza, Muito bom, muito bom, agora Steel não vai ser mais problema, então isso aqui tá certo, Pressurized Chamber tá certo, isso aqui tá certo, eu preciso de um Sync, beleza, tá, onde que eu vou fazer isso? Energia? Por aqui, né, por que tá sem energia aqui? Era pra tá com energia? Por que tá consumindo tanta energia? Tá devagar, posso obedecer aqui, beleza, próximo, é, Bio... Gás Burning Generator, esse cara aqui, vou fazer mais um desse, Gold, Muffler Upgrade também, Gás Burning Generator, beleza. Tô pensando em fazer uma bateria também, a bateria, bateria mesmo, aquela bateria grande do mecanismo, hein, essa aqui tá ruim por enquanto, eu não tô gostando não dessa, do jeito que tá essa bateria aí. E tá pequena essa sala, hein? Tô achando que eu vou ter que expandir essa sala. Faz upgrade pro Crusher, já pedi pro sistema abóbora. Não é no Crusher que eu tenho que pedir, é, eu tenho que fazer o upgrade na entrada desse cara, aí eu vou fazer, pode ficar tranquilo. Tô achando que eu vou aumentar isso aqui mesmo. Cadê meu martelionis? Não, podia fazer a cabeça do martelo agora de... coisa também, né, mano? Fazer a cabeça do martelo de... de Supremium, né? Aí ia ser top. Aí o martelão ia ficar bravo. Beleza. Tem uma expansão aqui do negócio, eu queria jogar isso aqui pro lado aqui. Se eu quebrar, zoa? Não dá nada. Pronto. Então vamos começar a montar isso aqui. Isso. Como é que eu vou entrar com o sistema por aqui? Eu vou ter que puxar um braço do sistema aqui por baixo, cara. Quantos canais tem aqui? Posso puxar daqui. Tem erro não. Cara, aqui eu posso puxar um cabo de oito canais só. Esse pedaço aqui. Mechanical pipe. Fazer um desse. Fazer um desse já. Configurator. Eu não tenho configurator aqui. Esquece. Pô, vamos setar o gás aqui também. Input. Beleza, vai separar. Esse aqui é dumping. Energia? Acho que eu vou puxar daqui também, aproveitar. Ah, puxa o conduit daqui pra lá e já conecta esses caras aí também. Ah, esse aqui deve dar, cara. Esse cabinho aqui deve dar conta. O problema é, eu vou ter que entrar com o item pelas costas disso aqui. Pra não ficar feio. Por aqui que a gente vai entrar com o exporter entrando com o biofuel. Vamos ver a quest. Ah, não tô muito preocupado com quest não, galera. Na sinceridade. Eu até falei isso esses dias, cara. Eu não sei se eu quero completar as questes de modpack, não. É hardcore, te liado. Eu só quero colocar um desafio pra mim mesmo. Esse aqui... A gente vai jogar o gás pra fora aqui, que vai ligar no meu reator. Aqui a gente vai fazer um plug com esse aqui, que eu devo ter no sistema. Plug. Isso. Conecta ele na rede de geração aqui. Beleza. Assim que ele começar a produzir energia, beleza. Uma outra coisa que eu tenho que fazer é tirar o substrato daqui também. Pra onde eu vou tirar esse substrato? Provavelmente por baixo eu vou tirar ele e jogar no lixo. E aí, galera. Vocês acham que eu jogo no lixo ou vocês acham que eu guardo ele no sistema? Pergunta sincera. Enquanto vocês vão me respondendo, eu vou colocando conduíte aqui. Você. Você. Talvez esse aqui. Fazer muffling upgrade. Essa máquina é muito barulhenta. Como é bom, né? Galera. Guarda. Guarda. Ah. O que foi a votação pra ver se eu guardo ou não o negócio? Aí não, né? Não precisa, né, velho? Beleza. Se eu vou guardar... Eu vou guardar naquele meu HD brabo lá. Quer ver? Isso aqui já vai começar a gerar energia. Porque ele já vai produzir etileno. Ele já vai jogar pra cá, ó. Tá vendo? Por que ele não tá descarregando? Por que ele não tá descarregando isso aqui? Apesar que ele tá falando que ele tá descarregando aqui. Como é que tá esse cara aqui? É, mais ou menos. Tá. Então se eu vou puxar os itens, eu vou ter que puxar um cabo de item também. Conduíte. Aqui a gente vai colocar itens saindo por baixo e entrando pelas costas. Aqui eu coloco saída de itens. Conectado. Ah, ele tá descarregando. Eu não sei por que tá devagar. Eu acho que esse visual aqui tá errado. Vamos lá. Eu preciso fazer um exporter agora. Beleza. É nesse cara aqui que eu preciso colocar o card. Crafting card. Esse cara aqui. Senão ele não vai entender que é... O sistema precisa craftar. Entendeu? Esse é o cara. Agora a gente pega aqui. Biofil. Manda craftar. Pelo menos um, né? Volto pro sistema isso aqui. Desabilita o limite. Não vai fazer diferença, galera. Não é o limite que tá segurando. Uso o drawer com upgrade. Isso é verdade, cara. Eu podia colocar mais um drawer aqui. Depois eu penso nisso. Pior que a ideia do drawer não é ruim, cara. Isso do upgrade de void. O problema do drawer é justamente esse. A gente tem que setar ali antes. Deixa eu quebrar isso aqui. Substrato. Agora sim. Ah, beleza. Agora sim, né, mano? Agora sim, meu irmão. Já tinha pronto... Já não tinha pronto o void upgrade? Sei lá, velho. Nem olhei. Nem olhei. O que eu tô pensando, o que dá pra fazer... Agora, já que a gente já fez isso aqui, é colocar mais um do lado e colocar o coisa em cima pra gente fazer também. Isso é quando eu quiser fazer HDPE, né, mano? Porque HDPE é um negócio meio chato de fazer, realmente. Ele é meio pé no saco. Eu posso colocar ele por meio de... Interface. Interface. Eu faço mais um desse e faço um router condensator. Pressurized. Condensator. Tá aí. Condensator. Conduíte Vou colocar os itens pra entrar por trás Isso aí por baixo Aí isso aqui vai ser uma extração Beleza Entrada por trás vai ser pelo sistema Por cima a gente vai sair com gás aqui Lutou Energia fácil né velho Ele vai começar a encher isso aqui Gás por cima também Ele prioriza aqui do lado? Pelo jeito sim, é isso que eu queria também Vou dar uma forçada no rolê aqui O que que tá fazendo barulho? Vou fazer mais upgrade aqui Tá beleza, consegui pôr um pouco de chileno pra cá Vou colocar a entrada de líquido aqui por cima Ah, esse aqui eu tenho que colocar pra puxar Cadê meu configurator? Devagarzinho sempre ele tá puxando Beleza Pra fazer HDP agora Eu tenho que pegar Substrato Ó, eu jogo aqui Ah, ele faz HDP Beleza Pra isso eu vou fazer o seguinte Esse oxigênio aqui depois me dá dor de cabeça Tem que dar dumping nele por algum lugar Vou fazer um tanque de gás aqui Esse Esse Eu acho que nunca vai lotar isso aqui Gás, output, ejection Tá, beleza Vou fazer o interface Coloca o interface aqui atrás Já tá configurado pra entrada Algo aqui Receita Então A receita é a seguinte Um substrato Então HDP Pellet Essa receita Eu acho que eu nunca tinha automatizado isso aqui, cara Tipo, com o sistema Porque ele é muito inconsistente, entendeu É meio complicado, velho Se eu quiser, vamos supor Fazer HDP Pellet HDP Pellet Mandar fazer, tipo, 20 Historicamente ele vai jogar os 20 aqui E GG Tá produzindo aqui, beleza Então Vou pegar aqui mais Factory Block Beleza Esse cara aqui Bonitinho Bonitinho Ficou bom, hein E aí, galera O que vocês acharam? Ficou bonitinho, né Jornadorzinho bom Talvez colocar uns upgrades Esse cara aqui Vale gerar mais rápido o negócio Quer ver? Upgrade Mecanismo Upgrade Um, dois, três Um, dois, três As caras lotaram tudo aqui, tá vendo? Agora dá pra brincar com o rolê aqui Curtiram, galera, ou não? Isso aqui ficou bom, hein, mano Eu gostei disso aqui Esse designzinho novo que eu fiz Dele pequenininho assim Eu gostei mais, velho Mesmo tendo que colocar energia atrás Talvez você tem que colocar upgrade aqui também, ó Então volta uma bateria melhor Volta mesmo Falta uma bateria melhor Fazer uma bateria melhor Aí eu vou precisar de recursos, cara Eu tô com medo por causa do ouro, velho Eu tô com pouco ouro nessa série Eu tô achando que eu vou colocar Um digital miner só pra ouro Até bom que vai avaliantar pro reator depois Galera, eu não vou fazer reator nessa série Tô fazendo a outra já Turururu É, mas dá pra fazer HDP se eu quiser agora Olha o hidrogênio Vai que vai É, ruim de colocar upgrade em ontem Colocar upgrade nos outros, né, mano Pé no saco A parabolagem tá com quanto de bônus? 13.98 Matei dragão ontem, dragão é bolado Matei dragão na espadada Segura Segura Nem precisava de tanto upgrade de energia assim Tá quase enchendo aqui, ó E aqui também Beleza Não, eu não quero upar a espada no mob spawner E acho que no Killer Joe não funciona Tem que ser no... Como é que chama, mano? Tem um bloco do Extra Utilities que simula o movimento Ele, nele, eu sei que funciona Porque no Fox 76 eu fiz uma mob trap de Wither Com a espada A espada upava Os upgrades devem tancar mais um Mas deixa quieto Eu não vou precisar de mais um por enquanto Esse aqui é mais do que o suficiente É muito roubado isso aqui, velho A galera tá falando que era roubado mesmo Nem me liguei que era tão roubado Mas é bem roubado mesmo Depois eu movo ele pro lado E coloco as coisas por cima Um cabo por cima Mechanical User, esse mesmo Vou fazer a farm de Creeper É de Pigman pra fazer ouro Porque eu acho que não tem precisa, tá ligado? O ouro tá subindo já, tá vendo? Colocar um Digital Miner Pra pegar ouro especificamente Vai ser rapidão Acho que é mais vantagem Você não usava Miller Em uma das suas séries antigas? O que que é Miller? Eu não lembro O que que é Miller? Killer Usava, mas o Killer não aceita a arma do... Arma do Tinkers É por isso que eu tô falando Pelo menos não era no Fox Land 5 Que acho que foi a vez que eu testei E não aceitava Tem que ver se tá aceitando agora Depende do modpack também Tem tudo isso, né? O que tu vai fazer com o substrato Além do HDP? Nada, não tem o que fazer Com o substrato ali no HDP Ele vai pôr lixo Na real ele tá ficando aqui, ó E quando lotar isso aqui Ele vai começar a jogar fora O resto Deixa eu dar uma olhada No Digital Miner Como é que tá, ó Caraca? Minerou pra caraca É engraçado, a galera Tira o upgrade de energia Véio A minha limitação Meu transfer limit Que tá limitado Tá com mil Ele tá usando 560 Por que que vocês querem Que eu tire o limite, véio? Não faz diferença, véio Não faz diferença, galera Isso aqui Isso faz diferença Tinha que load e faz O único problema É um Digital Miner Que eu não gosto tanto dele Porque o raio dele É muito pequeno, cara É só 64 de raio Mete os upgrades Melanismo Já tem upgrade de velocidade De velocidade não De energia É que eu queria Deixar ele um pouco mais Eu não tô com pressa Nesse Digital Miner aqui Talvez o outro sim Aumente a energia Vamos fazer um Digital Miner Pra ouro só Deixa eu ver como é que Gold Vamos ver onde que a gente Acha o ouro mais fácil Não, o Tech Reborn Tem o Matter Que da hora Tech Reborn é tipo Industrial Craft mesmo World Gen Nether Wasteland Twilight Overworld Atlantis Não tem Benete? Caraca, não tem na Benete, mano Na moral mesmo Não tem ouro na Benete? É sério que não tem ouro na Benete? Na moral? Na moral, moralzinha? Por isso que tá ruim de ouro Porque eu tô minendo na Benete Não tem ouro na Benete Achamos o problema É, descobrimos o problema Temos que colocar minedor lá Na Twilight mesmo Ó, de novo Esse melanismo É, então Conheço também não Eu ganhei também Mas eu consigo ativar Vamos lá Digital Miner A gente precisa Um, dois Três, quatro, cinco, seis Beleza Como é que estamos aqui? Aloy Entra através do processo Para o R2 O Draconic Qual se prefere mais? O Draconic O Draconic é mais É, mais liberado Vou fazer esse cara aqui Beleza Dois desse aqui Pá Pá Isso aqui dá para fazer já Tá, faltou o Aloy Caras aqui Tem que colocar aqui E Obsidian Que tem que vir Aqui É, vamos fazer os upgrades aqui Steel Cosmium Quase cinco, seis, sete, oito Load Quase cinco, sete, oito Ah, beleza Só fez três Oito desse Só fez seis Calma, calma Tá fazendo, tá fazendo Tá, vamos voltar para a Benete Não, a Benete não tem ouro, né? Vamos para a Twilight Tá, deixa eu Dormir Nossa, os villagers estão todos vindo para a Twilight aqui Cara Ahn Cadê o meu mapa? Da Twilight Porque tem montanha Ó, tem uma montanha zona aqui perto, ó Ah, eu não posso voar Verdade Vamos lá É, config 90 Só 32 de raio Que altura que a gente está aqui 73 80 aqui, ó Beleza Mínimo zero Or Vou colocar or mesmo Ah, ele vai pegar de tudo Deixa eu usar uns Estou produzindo 4 mil de energia aqui Para esse cara Duvidou da capacidade de beber RF Digital Miner, né? É então, mano É que tipo Tá buf... É... Tá nerfado, né? Digamos assim Porque tá consumindo bem mais Do que consome normalmente, cara Digital Miner não é tão beberrão De energia assim, não Vou voltar lá para a coisa Ver se está saindo ouro Para lá agora Cara, eu podia Eu devia ter feito Vou fazer isso agora RF Tuz Fazer... Desse Aí, ó Tá vindo o or Tá vendo de ouro Vai ajudar Tá vindo o orro 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 Tá vindo o orro